É um real, a palma da banana Ana, Ana, é um real, a palma da banana Vem comprar tua banana e desliga o telefone Agora eu só vendo banana, eu deixei de vender Danone Eu deixei de vender Danone por causar dos inferidos Toda vez que eu passo aqui, ele grita, tá vencido Tá vencido, tá vencido Ana, Ana, é um real, a palma da banana Ana, 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 vai dar porrada naquela outra em Juliana Ana, Ana, é um real, a palma da banana Ah, vencida teu furigo fresco, velho Qualquer palma de banana é um real É a banana mais gostosa do mundo Come pela boca e sai pelo fundo Vencido, vencida tua gaia fresco Vigado safado, pederasco Foda a tua bunda Não vai limpar não Qualquer palma de banana, vocês cuidarem de colocar de salar não Vencido, essa é o biquíni de vocês